As fotos tiradas antes da equipe pegar a estrada e dentro do ônibus mostram estudantes e servidores animados. 45 pessoas no total, das delegações de Castanhal e Vigia. Elas participariam da etapa estadual dos Jogos dos Institutos Federais em Tucuruí. Mas o trágico acidente interrompeu a viagem, a poucos quilômetros do destino final. Estas imagens foram feitas minutos depois e mostram pessoas feridas e desesperadas. Cuidado, Dudu! Várias ambulâncias foram para o local, que foi isolado pela polícia militar. Imediatamente, a prefeitura de Tucuruí deu todo o suporte de ambulâncias, médicos. O hospital regional também, através do governo do estado. A UPA, através do município. E também as prefeituras vizinhas encaminharam ambulâncias e demos todo o suporte para que pudesse socorrer as vítimas. A colisão frontal contra o muro do túnel das eclusas de Tucuruí deixou quatro vítimas fatais. O estudante Paulo Vinícius, de 17 anos, as servidoras Suane Nunes e Amanda Costa e o motorista Edinaldo Meireles. Os corpos foram identificados pelo Núcleo Avançado de Polícia Científica de Tucuruí e já foram liberados as famílias. O ônibus onde a delegação viajava pertencia ao IFPA. Apesar do Instituto estar em greve, foi decretado o luto de três dias pelas mortes dos funcionários e do aluno da instituição. Com relação aos feridos, as últimas informações da Secretaria de Estado de Saúde são de que dez pessoas estão internadas no Hospital Regional de Tucuruí. Quatro em estado grave. Onze já receberam alta médica. Uma pessoa foi internada na cidade de Breu Branco. A etapa estadual dos jogos dos institutos federais foi cancelada. Os participantes que já tinham chegado na cidade ou estavam a caminho voltaram para casa.